O caso ainda está em investigação, quem é essa mulher que estava na casa, enfim, se alguém ouviu gritos. Ô meu povo, eu estou chegando, um programão gostoso, no eito da moda. A gente viu várias dicas. Dessas várias dicas, quais são as dicas que a gente, de repente, tem mais facilidade de somar no dia a dia? O maior empreendedor individual da educação brasileira, o empresário Chaim Zayer. Boa noite, muito obrigado pela sua participação aqui no Escolha a Escola. Já está quase tudo preparado para mais uma etapa da nossa jornada de trabalho. Oi, meus amores. Hoje estou aqui para falar para vocês sobre a Revolt Nutrition. Agora tem aquela parte mais assim, atrativa. Tem aproximadamente cinco anos, né? Vamos falar também sobre a Bete Carvalho, que infelizmente nos deixou no dia de ontem, no dia 30 de abril. Um programa que resgata a memória e as realizações de grandes homens.